Esse vídeo foi feito por policiais civis logo depois que Angélica Barbosa Lopes dos Santos, de 32 anos, foi presa. A gente fez uma conjectura que ela estaria nas proximidades de um shopping renomado aqui de Aparecida de Goiânia e lá a gente conseguiu encontrá-la e efetuar a prisão dela. A primeira denúncia chegou na delegacia em 2019. Em 2020 as denúncias não pararam de chegar, sempre do mesmo jeito. A mulher vendia as passagens e na hora de embarcar os clientes não conseguiam. Foi o que aconteceu com a Daniela em Londres. Você chegou no aeroporto e não tinha passagem. Eu cheguei no aeroporto, não tinha passagem alguma. E liguei pra ela, aqui já era de madrugada, liguei pra ela, ela me atendeu, falei, cadê minha passagem? Ela falou assim, não, tá aí. Eu falei assim, não tá, o pessoal não tá querendo deixar eu embarcar, como que vai fazer? Ela, não, então você volta pra trás que eu vou resolver isso. Aí de lá pra cá ela só foi me enrolando, me enrolando e nunca que remarcava minha passagem e eu passei dificuldade em Londres porque como eu tava planejado de vir embora, eu tinha mandado meu dinheiro tudo pro Brasil, eu não tinha um centavo lá. E aqui, todas as negociações foram feitas pelo celular. Aqui você tem muitas conversas com ela, é isso? Isso. Aqui eu tenho conversa com ela desde 2020. Eu tenho conversa com ela até uns meses atrás. Eu tinha conversa com ela até ela me bloquear. Várias pessoas procuraram a delegacia dizendo ter comprado passagens ou pacotes turísticos e aí chegava nas proximidades da data da viagem, ela não entregava, simplesmente sumia e não dava qualquer tipo de suporte. O prejuízo causado às vítimas chega a meio milhão de reais e deve ser ainda maior, já que outras vítimas ainda podem procurar a delegacia. No nosso inquérito policial a gente tem catalogadas mais de 50 vítimas. Dessas vítimas, fazendo um cálculo simples, a gente conseguiu perceber que só aqui na delegacia, mais de meio milhão. Só que, o que que acontece? Muitas pessoas não conseguem procurar a delegacia, porque muitas dessas vítimas estão no exterior. Então eles acham que a delegacia não vai conseguir fazer contato com eles, não vai conseguir colher o depoimento deles. A gente precisa que essas pessoas nos procurem, mesmo que seja online, a gente vai fazer uma video conferência, alguma coisa, e a gente vai conseguir somar esses valores, colocar esses valores dentro do inquérito policial. A gente acredita que o volume de vítimas pode ultrapassar milhões de reais. O homem apontado como sendo comparsa de Angélica está foragido. É Jonathan Oliveira dos Santos. A gente continua monitorando ele, a gente acredita que a questão da prisão dele vai ser questão de tempo e com a prisão dele a gente vai conseguir chegar a outras pessoas que possam estar envolvidas. A gente não descarta a hipótese de novos envolvidos em novas prisões. A polícia também investiga o que os suspeitos fizeram com o dinheiro tirado das vítimas. E já tem indícios de que o casal fez investimento em imóveis e veículos. Esse é um ponto crucial da nossa investigação, pois a gente precisa que mais do que eles paguem para os seus crimes, as vítimas sejam ressarcidas. Então a gente percebeu que teve um incremento financeiro na vida deles. Eles começaram a comprar carros novos, fizeram reformas na casa, onde eles supostamente eram a empresa, que era a casa dos pais. Então a gente acredita que esse dinheiro que foi subtraído das vítimas tenha sido usado em detrimento deles. Como é que funciona essa história de ressarcimento? Lá no final do processo? Justamente. Essa parte do ressarcimento vai ficar a cargo do Poder Judiciário e do Ministério Público. A gente faz uma monetização, a gente faz esse somatório, pede o bloqueio de bens e aí a gente comunica ao juiz. A partir do momento que ela for condenada, o juiz, quanto o Ministério Público, vai fazer a restrição desses bens para poder fazer o ressarcimento das vítimas. Daniela, assim como as outras vítimas, só espera uma coisa, justiça. Que ela continue presa por um bom tempo para ela prender a parar de dar golpe nas pessoas. Porque tem casos que ela deu golpe de vítimas que a família, o filho dela estava com câncer lá em Portugal. E ela sabia que o filho dela estava com câncer. E ela foi e deu golpe na família. A família não tem condição de voltar para o Brasil. Por causa do golpe foi mais de 15 mil reais.